Como eu monto o meu cardápio? Um plano de ação em sete passos. Bom, eu não sou nutricionista, meu objetivo aqui não é passar um cardápio, mas sim compartilhar contigo o que eu levei algum tempo tentando montar, que é o seguinte, qual é o problema das pessoas? As pessoas não têm tempo pra conseguir, tem uma rotina tarefada, corrida, não tem tempo pra ficar viajando e planejando uma super mega hiperalimentação e perdendo tempo com isso. Não, as coisas têm que ser práticas e rápidas, não dá pra ficar perdendo tempo. Eu mesma tive muito problema com isso, por bastante tempo, porque eu não gostava de cozinhar, eu não tinha tempo, minha rotina é super louca, e eu não tinha, enfim, não dava, não dava, apesar de eu ser uma educadora física, a vida inteira ter feito exercício, eu nunca fui a blogueira fitness que tem tempo, sem preconceito nenhum, desculpa, tá, não é o objetivo. O que eu quero dizer é que eu não tenho tempo, eu não posso, eu não consigo, tá bom? Isso se adequa 99% da população do Brasil, né? Então, olha só, primeira dica que eu vou te dar e compartilhar contigo. Primeiro, escolhe um dia da semana onde tu vai parar pra organizar tua rotina e planejar todo o negócio da alimentação. O que eu geralmente faço? Eu pego um dia da semana onde eu esteja um pouco mais tranquila, um pouco mais folgada, que eu vou poder focar em fazer isso. Dia de semana não dá tempo, não tem como, não tem como executar. Então, eu prefiro, no meu caso, eu pego o final de semana, ou sábado, ou domingo, e paro pra fazer um pouquinho disso. Esse planejamento, ele não leva mais do que 15 ou 20 minutos, nem isso. Hoje em dia, eu faço ele em 5 minutos, né? Eu pego um papel, uma caneta, e em 5 minutos ele tá pronto. Logicamente, depois que tu vai no supermercado, tem que preparar algumas coisas, né? Tu tem um período de preparo disso. Mas, ainda assim, ele vai levar mais ou menos tempo, conforme tu tem mais ou menos disponibilidade de tempo. Eu tenho pouco tempo, então, depois desse tempo de preparo, tem que ser pouco. Volto a dizer, eu tenho preguiça de cozinhar. Eu não sou daquelas pessoas que aprecia ficar ali horas e horas cozinhando. Eu não gosto. Tem pessoas que apreciam, e tá tudo bem, bacana, mas eu não gosto, eu tenho preguiça. Não consigo. Então, eu tiro, varia de 2 a 4 horas de um turno, tá? Às vezes é mais rápido, às vezes é mais devagar. Entre preparar minha lista, que dura 5, 10 minutos, nem isso, essa organização. Pra depois, mais umas 2 a 3 horas, até eu ir no supermercado, voltar, guardar as coisas, né? Enfim, isso aí. Segunda dica. Opções de cardápio e organização de agenda. Não adianta tu organizar um cardápio e pensar numa organização, se tu não organizou a tua vida. Então, o que eu tô falando aqui tem mais a ver com administração de tempo, passo a passo de eficácia de administração de tempo, gerenciamento de tempo, do que propriamente a ver com alimentação, entendeu? Faz com a tua agenda semanal. Coloca quais são os teus horários, que horas tu sai pra trabalhar, que horas tu volta, que horas tu come, que horas tu treina. E aí, depois, no meio disso, tu vai inserir aonde tá os momentos que tu vai comer. Depois do que tu come na rua, o que tu come em casa, enfim. Com isso, eu não tô dizendo que tu tem que fazer uma agenda perfeita, né? Esse negócio da agenda aqui é o que eu tô falando, que é uma das partes que toma hoje pra mim cinco minutos. Tu não vai ter tua vida bagunçada. Se tu tiver tua vida bagunçada e tu tá sempre apagando incêndio, para alguma coisa. Ou tu faz muito mais coisa do que tu deve e mata mil leões por dia, que não adianta nada. Ou tu faz coisas demais pelos outros e não faz por ti. Então, se tu vive uma rotina louca, mega tarifada, onde tu faz mil coisas ao mesmo tempo, por todo mundo menos por ti, alguma coisa tá errada na tua vida. Então, para, reflete. Tu anda cuidando de ti como tu precisa? Tu tá fazendo mil coisas e nenhuma leva pra nada? Então, são coisas importantes de refletir sobre a vida também. Bom, depois que tu fez essa tua agenda semanal, os horários que tu faz, tá lá os horários das tuas refeições, né? Essa foi a segunda dica. Então, a terceira dica é, nessas refeições, determina o que tu vai comer em casa e o que tu vai comer na rua. Volto a dizer, não é pra ser perfeito, né? Mas é pra tu ter uma visão geral do que vai acontecer durante os teus dias. E tu visualizar o que tu precisa fazer. Se tu vai comer na rua, tu vai comprar na rua, tu vai levar de casa? Aonde tu vai? Os lugares perto de onde tu vai? Tu tem... Se tu for comprar comida, tu vai conseguir comprar o que tu precisa comer? Ou tu vai comprar qualquer besteira que é barata, mas te faz mal? Por exemplo, eu tenho algumas semanas, alguns dias na semana, que eu vou pro escritório do Barriga de Sonho e lá no escritório, o escritório ele fica longe, não tem nada de bar, de lancheria, não tem nada perto. A única coisa que tem perto e do lado é um posto de gasolina com uma loja de conveniência. O que tem na loja de conveniência eu não como nada. Então, cada vez que eu vou pro escritório, eu já levo de casa, né? No dia, eu já planejo o que eu vou levar pra comer lá. Porque eu já sei que eu não vou comprar nada lá, porque se eu como, não tem como. Entendeu? Quarta dica. Escolhe as receitas que tu vai preparar. O que as pessoas costumam fazer? Elas vão dar uma lista de compra pra depois saber que tipo de receita ela vai fazer. Não. Esse é um grande erro. Tu escolhe as receitas que tu vai fazer pra depois tu fazer uma lista de compras. Entendeu? E não escolhe mil receitas. Então, ó. Por quê? Mil receitas são mil ingredientes diferentes que vai ficar estragando a geladeira e tu não vai saber o que fazer. E vai gastar uma fortuna. Então, não. Escolhe poucas receitas que sejam práticas, que sejam rápidas de fazer. Ou mesmo os ingredientes que tu possa preparar receitas diferentes, com um tempo de preparo diferente. Uma que tu prepara em 5 ou 10 minutos. Outra que tu pode preparar em uma hora, conforme a disponibilidade de tempo que tu tem. Bom, só nessa quarta dica, já tem duas dicas de ouro. Primeiro, tu não faz lista de compras pra depois ver que tipo de receita tu faz. Tu faz é o contrário. Tu faz a receita pra depois ver que tipo... Tu vê as receitas que tu quer pra depois elaborar uma lista de compras. Entendeu? Escolhe receitas que tu usa os mesmos ingredientes. Por exemplo, uma pizza de berinjela com abobrinha. Tu pode também fazer macarrão de abobrinha. Então, são os mesmos ingredientes. Não vai ficar um monte de coisa estragando na geladeira. Entendeu? Quinta dica. Faz uma lista de compras. Bom, vou te mostrar mais ou menos como eu faço a minha, tá? Quando eu falei da organização da agenda, olha só isso aqui. Olha essa agendinha semanal. Tu pode fazer isso no papel, tu pode fazer no Excel. Eu gosto de escrever. Então, aqui, ó, eu organizo toda, toda a minha semana, ó. Eu ponho meus dias, o que eu faço em cada um deles. E eu ponho quais são as refeições que eu vou fazer em cada um. Entendeu? Depois que eu determinei tudo aquilo ali, né? As refeições que eu vou fazer, tal, tal, tal. Eu vou pra lista de compras. Aí, olha como é que eu faço a lista de compras, ó. Lista de compras. Então, eu tenho três colunas. Uma da receita e alimentos, outra da lista. E a outra, ops. De onde eu vou comprar, tá? Então, ó. Vindo pra receita e alimentos que eu compro, tá? Eu escolhi que eu vou comer de receita. Panqueca de batata doce, smoothie proteico, algumas outras coisinhas, tá? Mas voltando aqui pra cima. Eu escrevi a receita que eu quero. Aí, do lado, eu coloquei a lista de compras que eu tenho que fazer. Tipo, ó, quinoa. Deixa eu tentar focar melhor. Quinoa, batata doce e ovos. Daí, na última coluna, eu vou colocar aonde eu vou comprar. É no supermercado? É na feira? Onde é que é? Aí, o smoothie proteico, ó. Quais são os ingredientes? E assim, eu faço tudo, ó. Mix antioxidante. Nozes, papapá, papapá. Onde eu vou comprar? Ó, alguns legumes que eu vou usar pra pizza e pro macarrão. Abobrinha e berinjela. E assim eu vou indo, ó. Salada. Isso aqui, como eu falei, gente. Eu levo cinco minutos fazendo. Nem isso. É muito rápido de fazer. Beleza. Fiz a minha lista de compras. Fui lá no supermercado. Fui na feira. Fiz o que tinha que fazer. Voltei pra casa. E aí, como eu já escolhi as receitas, eu sei o que eu posso porcionar em potes e já deixar na geladeira. Por exemplo. O que eu vou deixar pronto. Uma das coisas que eu deixo pronta sempre é salada. Olha, outra dica de ouro. Esse vídeo tá cheio de dica de ouro, né? Eu pego a salada e eu lavo toda ela. A parte verde, né? Tipo alface, crespa, alface americana, rúcula. Enfim. As folhas. Eu lavo bem elas e seco com um pano de prato bem limpinho, obviamente, né? E seco. Mas seco de verdade, assim. Seco, às vezes, cada folhinha com o pano. Porque ela não tá molhada, faz com que ela dure muito mais. Muito mais mesmo. A gente acha que se a gente deixar ela na raizinha, né? Enfim, no talinho ali dele. Vai fazer durar? Vai. Só que é menos durável do que se ela tiver toda lavada e seca e dentro de um pote fechado. É, olha, eu já faço isso há muitos anos e dura muito mais. De eu lavar a salada e ela durar, sei lá, 10 dias na geladeira, pelo menos. Então, depois de eu lavar a salada, eu coloco ela em porções já no pote. Por exemplo, assim, eu pego um potinho. Aí ponho alface americana, rúcula, alface crespa, enfim. E já coloco as porçõezinhas já todas separadas. Boa, né? E a mesma coisa com comida. Ah, tu quer comer essa semana de refeição principal, como almoço, por exemplo? Ah, arroz e feijão com alguma carne, né? Com frango, por exemplo. Então, tu prepara 3, 4, 5 porções e deixa no potinho. Congela. Depois, tu só vai precisar botar no micro-ondas e pronto. Simples assim, tu pode levar pra rua, tu pode comer em casa. Óbvio que micro-ondas não é a melhor coisa do mundo, mas tem outras coisas a se cuidar antes de pensar que o micro-ondas faz mal. Então, olha só. Dicas muito práticas que fazem muita diferença. Última dica. Sétima dica. No dia anterior ou na manhã cedinho do teu dia, tu dá uma olhadinha de novo na tua agenda, vê o que tu tem que fazer e já separa os pratos, os ingredientes, enfim. Deixa as coisas separadinhas pra tu já carregar no outro dia ou já deixar pronto. Por exemplo, algumas coisas que eu tenho congeladas. Ah, amanhã eu quero, na minha janta, tomar um caldinho de legumes, a minha sopinha de legumes que já tá lá congelada. Então, hoje mesmo, eu tiro a minha sopinha de legumes e deixo pra baixo na geladeira pra ela ir descongelando e amanhã à noite vou tomar. Entendeu? Então, eu prefiro fazer isso na noite anterior ao que eu vou executar no próximo dia. Por quê? Porque eu gosto de dormir bastante, então eu prefiro acordar em cima do laço e já deixar tudo pronto no dia anterior. Tem outras pessoas que preferem dormir e no outro dia acordar mais cedo. Eu gosto de dormir mais tempo, então eu deixo tudo pronto no dia anterior. Bom, essas foram as sete dicas e os sete passos que eu faço pra executar o meu cardápio. Eu expliquei bem ele detalhado aqui. Pode ser que na primeira vez que tu fizer esses passos que eu te falei, de organizar as receitas, organizar teu dia, a tua semana, pode ser que tu leve mais tempo um pouco fazendo isso. Eu disse que eu levo hoje cinco minutos, mas pode ser que tu, na primeira vez que tu tente, porque tem que encaixar todas as coisas, tu leve um pouquinho mais de tempo. Sei lá, leve meia hora. Mas vai ser a primeira vez que tu tá aprendendo como fazer, mas devagarinho e de uma semana pra outra tu vai aumentando essa velocidade. Como eu digo hoje, eu levo cinco minutos fazendo isso. É muito rápido, entendeu? Então, não te apavora se é a primeira vez passar um pouquinho mais de trabalho, tá? Bom, é isso. Eu espero que tu tenha gostado. Essas dicas fazem muita diferença na minha vida. É isso que eu pratico sempre. Então, comer saudável tem que ser simples, tem que ser prático, não tem que criar dificuldade na tua vida. Tem que ser uma coisa ok, uma coisa simples de fazer. Óbvio que toda mudança de hábito envolve um pouquinho de esforço, mas é um esforço só inicial. Depois ele fica muito prático e muito rápido, tá bom? No meu programa, no Barriga de Sonho, eu compartilho cardápios muito simples que eu uso, que são fáceis de executar e com todas as receitas já ali, entendeu? Então, se quiser conhecer, é www.barrigadesonho.com.br É isso. É isso que eu vim passar hoje. Espero que tenha feito diferença na tua vida. Se tu acha que isso pode ajudar mais alguém, marca ela aqui, compartilha isso com ela. Talvez tu ache que não faça diferença nenhuma e tá tudo bem também. Deixa aqui nos comentários perguntas, temas que tu gostaria de saber e que eu vou produzir mais temas como esse em função do que tu quer saber. Porque isso só tem valor se fizer diferença na tua vida, se não fizer diferença na tua vida, não tem porque eu tá falando tudo isso. Então, me diz o que tu quer saber, o que tu tá precisando e o que tiver o meu alcance, eu vou trazer aqui pra transmitir, tá bem? Um beijo.